Silêncio Despreze o teu perdão Não grites, meu amigo, as tuas queixas Meu pobre coração, porquê não deixa? Silêncio, coração, eu sei que tens razão Repara que entre nós tudo acabou Meu doido, deixava que faça o que quiser Será sempre qualquer a que passou Silêncio, guarda calado As saudades que desmagam Bem sabes que é na vida que se pagam As culpas do presente e do passado Na hora do fracasso e da descida Hás de vê-la passar arrependida Silêncio, coração, eu sei que tens razão Repara que entre nós tudo acabou Meu doido, deixava que faça o que quiser Será sempre qualquer a que passou Meu doido, deixava que faça o que quiser Será sempre qualquer a que passou O futuro muito pouco Sim final